Foi disputado no Serra Dourada, não no estádio onde o Atlético Goianiense vai disputar a maioria dos seus jogos, porque tem o estádio Olímpico agora no Goiânia. Já jogou dois jogos no Serra Dourada. Mas aí tem a ver com os adversários, tanto o Flamengo quanto o Corinthians. São torcidas gigantes no Centro-Oeste, então eles apostaram na questão financeira. Quando o Atlético foi jogar com o Flamengo, eu perguntei para o diretor de futebol sobre a questão do Olímpico, de Serra Dourada, ele falou, contra o Flamengo e o Corinthians, nós vamos jogar no Serra Dourada. Os outros jogos, provavelmente no Olímpico. Mas perde força, né? Você não acha... O Lédio, mas aí você não acha que é uma estratégia errada? Porque se você tem um time que claramente vai disputar para não cair, você contra duas equipes fortes, você leva para um estádio neutro, onde o torcedor adversário vai ter maior número, o Atlético jogou com mais torcedores do Flamengo e com mais torcedores do Corinthians. O Flamengo vai fazer pressão no adversário, jogando num estádio menor, deixando o adversário mais desconfortável. Não vai ser no Serra Dourada. Não vai ser no Serra Dourada. E aí inicia a competição, terceira derrota do Atlético? Terceira derrota. Terceira derrota. Perdeu para o Coxe, 4x1. Goleada e depois 3x0. Perdeu para o Flamengo e agora para o Corinthians. Tudo bem que a tabela inicial não é das melhores. Mas já soma um total de zero pontos até aqui. Ok, mas com dois jogos em casa, né? Sim. Então vocês falavam da importância do Arana e do Jô, né? O Arana poderia ter tido a primeira... Olha esse passe do Jô. Eu ia comentar isso também, que além de ser decisivo, ele consegue esse passe incrível. O Corinthians não aproveita. Como o Jô também não aproveitou aquele lance. É o Clayson. É o Clayson. Ó, Roger, só para corroborar. O Jô não aproveitou aquele primeiro lance, que também era passe do Arana. Iria somar três gols, dois pela ponte. Público no Serra Dourada hoje. 13.712. Muito pouco. 12 mil corinthianos. Pode receber 50 mil torcedores. Muito pouco. Pouco. É. Vamos colocar os personagens aqui participando com a gente. Entrevista coletiva de Carilho, o treinador, e do Cássio, goleiro. Independente do resultado, a gente tem que jogar bem todo jogo. Procurar ser melhor, se impor e merecer. Muitas vezes você joga melhor e não ganha. E você sai feliz com o rendimento e triste com o resultado. E muitas vezes você não joga bem e ganha. Feliz pelo resultado e triste pelo desempenho. A gente tem que achar esse equilíbrio. O Corinthians vai entrar todo jogo. A partir de agora, claro que a ideia do Corinthians em qualquer competição é brigar lá em cima. Mas o meu foco agora é o Santos no sábado em casa. Não, foi bem. A gente fez um bom jogo. Lógico que alguns momentos devem ter feito mais gols e dando mais tranquilidade. De correr do jogo. Infelizmente não conseguimos. Mas conseguimos ter a consistência defensiva. Eu acho que o pessoal da frente também contribuiu bastante. Então, no contexto geral, foi bom. Foi importante. Uma vitória importante. Três partidas, somar sete pontos, seis pontos fora de casa. Eu acho que é um passo muito bom. É um começo muito bom, mas nós temos que ser regular. Agora vamos para um clássico em casa, onde com certeza vai ter um grande público na frente da nossa torcida. E vamos em busca de mais três pontos. Tchau.